E aumentando o seu conhecimento com uma mulher grávida deve utilizar o cinto de três pontos de forma correta então vamos lá nunca passando pelo umbigo sempre abaixo da barriga passando entre os seios e na parte superior pegando no terço médio da cavícula mantém a distância maior possível do volante desde que dirija confortavelmente isto é super importante porque se em uma colisão os airbag abrirem o impacto é forte qualquer dúvida deixe comentar no canal compartilhe esse vídeo com os seus amigos deixe aquele like para aquela força se inscreva no canal e obrigado